Música Vamos lá para João capítulo 1 por favor, Evangelho de João capítulo 1 Versículo 4 diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens Então Jesus é a vida, não só porque ele traz vida, porque ele tem vida em si mesmo Eu e você, nós não temos vida em nós mesmos, nós somos apenas um sopro A vida nos é dada e a vida nos é tirada Mas somente Jesus, que é divino, que veio do céu, que veio da presença de Deus Que é a própria encarnação de Deus, somente ele pode dar vida E aqui, você precisaria entender uma coisa Se você não pode viver, se você não pode ter vida sem se alimentar diariamente Ninguém pode ter a vida de Deus, se não se alimentar de Jesus A vida está nele Não existe outra opção Não existe outra opção Vamos por favor lá para 1 João capítulo 5 Por favor, 1 João capítulo 5 Versículo 11 e 12 Por favor, leia comigo 1 João 5, 11 e 12 O que é que diz? E o testemunho é este Que Deus nos deu a vida eterna E esta vida está no seu filho Aquele que tem um filho tem a vida Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida É muito simples A vida eterna está em Jesus Porque ele é a fonte de vida Ninguém pode ter vida espiritual Não é Allan Kardec, não é Buda, não é ninguém É Jesus Ele é o pão da vida Somente ele pode satisfazer a nossa necessidade espiritual A nossa fome espiritual Só ele pode nos nutrir espiritualmente Terceiro lugar Esse versículo 51 diz Que Jesus é o pão da vida Porque ele desceu do céu Ele é divino Ele é o pão vivo Que somente ele dá a vida Terceiro lugar Diz que ele foi dado Pela vida do mundo O que é que ele diz aí? E o pão que eu darei pela vida do mundo É a minha carne Eu acho isso aqui impressionante Porque quando você fala que foi dado Significa que Jesus é o presente de Deus É pela graça que nós recebemos a Jesus Mas nós não podemos pegar esse versículo Pela vida do mundo E tentar transformar aqui Uma salvação universal Pela vida do mundo Significa Que qualquer ser humano Habitante desse mundo Só poderá ter a vida eterna Por meio de De Jesus Jesus é suficiente Para satisfazer As necessidades de toda a humanidade De todo mundo Mas é eficiente somente Para aqueles que dele come Daqueles que dele se apropria Isso é importante a gente entender Mas em quarto lugar Coisa mais linda que eu vejo nesse texto aqui Ele diz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém dele comer Viverá o que? Eternamente Isso é É uma coisa impressionante Primeiro Jesus é o princípio da vida Quando eu me aproprio de Jesus pela fé E comer aqui É o ato de você se apropriar de Jesus pela fé Você tem o princípio da vida Da vida espiritual Você é regenerado Você nasce de novo Quando você se apropria de Jesus Mas não é somente isso A sua vida A sua existência Espiritual Está no fato de que Jesus está em você E você está em Jesus Nessa união mística Eu permaneço nele E ele permanece em mim Então Jesus é a minha vida Jesus é a minha respiração espiritual Jesus é aquele que nutre Me nutre espiritualmente Porque não é apenas comer de Jesus Mas o alimento que é Jesus Ele vai nos nutrir espiritualmente Ele vai manter a nossa vida espiritual Viva, ativa Por isso que Jesus diz assim Sem mim Nada Podeis fazer Mas não é somente isso É que quando eu me aproprio de Jesus Eu não somente tenho o princípio da vida A manutenção da vida Mas eu tenho a vida O que? É eterna Por isso que ele vai dizer Jamais terá o que? Fome Porque Jesus vai me nutrir Jesus vai me satisfazer Nesta vida E quando essa vida acabar Ele continuará sendo O meu pão do céu Ele continuará sendo O meu alimento o que? Eterno A vida eterna Não é apenas uma vida extensa Mas a ênfase que Jesus dá De eterna É a qualidade o que? De vida Vida De qualidade Vida de qualidade Mas eu queria Em quinto lugar Entendendo esse versículo Ele diz aqui Eu sou o pão Vivo que desceu do céu Se alguém Dele o que? Comer Aqui Jesus está dizendo É para quem quiser É para quem quiser Se alguém dele comer Abre para mim Para você Uma oportunidade Para todos os homens Se você sente fome Se você sente necessidade A propriedade de Jesus É muito interessante esse texto Porque se alguém Condicional Sentir fome E quisesse alimentar Jesus é o pão Que satisfaz Ele é o pão que satisfaz Mas quando você vai Para o texto aqui De João capítulo 6 Você descobre Que muitas pessoas Estavam seguindo a Jesus Estavam buscando a Jesus Procurando a Jesus Não por necessidade espiritual Jesus pregou o discurso E quando ele prega Esse discurso Isso gera uma polêmica Entre as multidões Que o seguiam Porque primeiro Veja lá no versículo 2 De João 6 Seguiam Seguiam Deus diz lá no antigo testamento Para Israel Nem só de pão O homem viverá Mas tem muita gente Que está buscando a Jesus Procurando a Jesus Seguindo a Jesus Simplesmente Por esse aspecto Veja No versículo 14 De João 6 João 6,14 Vendo pois Os homens O sinal que Jesus Fizeram Disseram Este é verdadeiramente O profeta Que devia vir Ao mundo Veja que aqui De curiosidade Jesus passa até agora Uma página na internet Ele passa até os admiradores Aqueles seguidores Que curte Comenta E compartilha Olha Jesus é demais Mas veja Do texto No versículo 15 Sabendo pois Jesus Que estavam para vir Com o intuito De arrebatá-lo Para o proclamar em rei Retirou-se novamente Sozinho para O monte Eles não queriam Jesus Eles queriam os benefícios De Jesus Eles queriam fazer de Jesus O rei dos seus problemas E Jesus simplesmente o que? Foge Versículo 36 Versículo 36 De João 6,36 Porém eu já vos disse Que embora me tenhais visto Não o que? Credes Jesus tem Pessoas curiosas Que estão lhe seguindo Jesus tem Admiradores Interesseiros Mas Jesus também Aqueles Credos Céticos Eles não creem Na palavra de Jesus Eles não creem Quem é Jesus Eles não creem Na obra Salvífica de Jesus Eles São incredos Coração duro Versículo 41 Versículo 41 Tem aqueles Que estão junto Com Jesus Mas murmuram Murmuravam Pois dele Os judeus Porque disseram Eu sou o pão Que desceu Do céu Jesus se apresenta Como aquele Que pode satisfazer E as pessoas Ao invés de crer em Jesus De se apropriar De Jesus Murmuram 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 Versículo 66 Versículo 66 Lê comigo aí Por favor O que é que diz A vista Diz Muitos Dos seus discípulos Já não Já não andavam O que? Com ele Aqui são os desengrejados Tem hoje aí Quem não anda mais Com Jesus Não quer mais A companhia de Jesus Não quer mais igreja Diz esse negócio De pão Que desceu do céu Isso é muito Para minha cabeça É muita charopada Muita gente Diz o texto Muitos Não foram poucos Dos seus discípulos Um Abandonaram Mas eu queria Destacar Para vocês aqui Nesse texto Versículo 67 A 69 Diz assim Então perguntou Jesus aos doze Porventura Quereis também Vós Outros O que? Retirar-vos? Então perguntou Jesus Aos doze Está perguntando A igreja Só porque eu falei Que eu sou o pão Que desceu do céu Vocês creem nisso Vocês acreditam nisso Aí Jesus E aí Pedro Responde Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor Para quem Iremos? Tu tens As palavras As palavras Da vida eterna E nós temos Crido e Conhecido Que tu és O santo De Deus Preste atenção Que aqueles Verdadeiramente Que comem de Jesus Que se apropriam De Jesus Tem satisfação plena E não troca Jesus Não abre mão de Jesus Por nada E veja que coisa linda Ele diz Nós temos Crido Primeiro a fé Depois o que? O conhecimento Em outras palavras Eu creio Que tu és O pão Que desceu do céu Eu creio Que o Senhor Pode satisfazer A minha necessidade Espiritual Eu não somente Creio nisso Mas eu tenho Conhecido isso Eu tenho experimentado Isso na minha vida Aí o salmista Diz Provai E vede Que o Senhor É É bom Quando você come De Jesus Quando você se apropria Dele A sua alma Pensa uma Uma comida gostosa Aquilo lhe traz o que? Satisfação Prazer Lhe traz Nutrição É isso que Jesus é Tem umas comidas Que a gente come No Natal Eu não sei Quem inventou Negócio de tender Tenda Aqueles perus Engordados Também Podia ser uma feijoada No Natal Não era melhor Uma feijoadinha Ele come com gosto Com costelinha de porco Negócio Tem comida que você come Pra ser educado É verdade ou não é? E você tem que comer E você tem que comer e dizer Tá bom Come pouco Principalmente For na casa dos outros Mas quando você gosta Quando você aprecia E é isso que Jesus está ensinando Aqui pra gente Nesse Natal Ele é O verdadeiro pão Que desceu Do céu Amém? Ele traz Satisfação plena Ele traz Nutrição Ele traz uma vida Que jamais Acabará Cove a sua cabeça Vamos falar com Jesus Falar com Deus Senhor Deus Muito obrigado Por Jesus Cristo Esse pão Que desceu do céu Para satisfazer A nossa alma Para satisfazer Os desejos E as necessidades Mais profundas Do nosso coração Para trazer A tua vida Pra nós Pai alimenta-nos Nesse Natal Que Jesus seja A nossa satisfação O nosso prazer A nossa alegria Que nós possamos Ter em Jesus Cristo A nossa fonte Total E completa De satisfação Que ninguém aqui Que está aqui Nesse auditório Nos assistindo Possa partir Para a eternidade Sem comer e beber De Jesus Sem entender Compreender E se render Ao Cristo Que veio morrer E ressuscitar Para nos trazer A sua salvação Faz isso Pai Através do poder Do teu santo espírito Convencendo E persuadindo Os corações Em nome de Jesus E para a glória dele Amém 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 E para a glória dele